Primeiro dia do ano e olha, fim de ano a gente come muito, bebe, exagera e já quer começar logo a correr atrás do prejuízo, né? Teve peru, teve pernil, teve panetone, os presentes gostosos que a gente ganha, né? Dos amigos, nas empresas onde trabalha e agora? Como é que faz pra começar a voltar à rotina normal? Pode ser começando com um suco, por exemplo? Isso, então aqui a gente trouxe uma alternativa de um suco pra melhorar esses sintomas de ressaca, retenção de líquido, que o pessoal reclama bastante, né? Pós-festas e aí emenda Natal e Ano Novo, então acaba sendo aquele exagero. Então a gente trouxe aqui pra vocês um suco misturado com um chá, então a gente brinca até no meio de nutricionista, chama Susha, certo? Então a gente trouxe um chá, um blend de três tipos de chás, aqui tem dente de leão, tem o boldo e tem o hibisco. Então eles vão ter propriedade detox, que auxilia o fígado a trabalhar melhor, né? Nesse processo de detox. Retenção, ele ajuda a melhorar a retenção de líquidos e um pouquinho de propriedade termogênica que todo mundo quer, sempre um pouco, né? E vai ajudar na ressaca também, né? Ajuda muito. Aí a gente vai utilizar uma xícara desse chá que eu já deixei aqui pronto. Então vocês vão pegar uma colher de sopa de cada erva, fazer um chá, ele fica assim, nessa tonalidade, um rosa mais claro, certo? E aí coloca aqui no liquidificador. Para complementar, a gente vai utilizar o gengibre, que tem propriedades termogênicas, certo? Então normalmente a gente utiliza uma rodela de gengibre, então aqui tem uma moeda de gengibre, tá? Para auxiliar nesse suco. Suco de um limão, aqui tem um limão espremido. O limão é riquíssimo em vitamina C, então ele aumenta também a absorção de ferro, de vegetais. Então a gente vai utilizar a couve, que é um vegetal rico em ferro. Bem-vinda sempre nos sucos, né? Sempre bem-vinda nos sucos verdes, sucos detox, porque ela auxilia a estimular o processo de detoxificação do organismo. Então a gente utiliza ela também, aqui tem uma folha de couve picada. E aqui também vai uma fatia de melão e uma fatia de abacaxi. Aqui eu já deixei eles picadinhos. São frutas também com propriedades diuréticas, certo? São frutas ricas em fibra também. E o melão tem uma curiosidade, que ele auxilia a melhorar o aspecto da celulite. Ai, essa informação vale ouro, viu gente? Então assim, para a mulherada que preocupa muito com celulite, ele auxilia bastante. Aí aqui eu vou colocar mais um pouquinho de água, só para auxiliar a bater. E a gente vai bater esse suco. Tem que estar acompanhado sempre de uma boa alimentação, né? De uma boa alimentação. Lembrando que é a cereja do bolo, né? A pessoa tem que ter já uma rotina alimentar mais saudável, atividade física regular, beber água também, que isso aqui não substitui água. Então a gente vem com o suco, algumas estratégias que são aquela cerejinha do bolo. Saboroso, muito saudável e a gente deseja feliz ano novo, né? Feliz ano novo para todos e esse ano que seja o ano da mudança, né? Quem fez a sua mesa... Controlando os excessos, né? Exatamente. Acabando, eliminando os excessos agora. Então, saúde! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!